É o vilão dos fluxos te levando pro Mandelão Eu dou esse mal do Paco A Te mirando, ela vou lançar uma magia bem Na rabeta dela, na rabeta dela Sim, Salabim, tu vai sentar pra mim Abra cadabra, eu vou te estacalhavar É uma mágica, funciona bem assim Tu vai sentar nova e ficar no clima gostosim Tu vai sentar nova e ficar no clima gostosim Na rabita dela, na rabita dela Na rabita dela, na rabita dela Sim, salabim Tu vai sentar pra mim Abra cadabra, eu vou te estacalhavar É uma mágica, funciona bem Tu vai sentar pra mim Abra cadabra, eu vou te estacalhavar Eu tô em cima do palco ar, admirando ela Vou lançar uma magia bem na rabita dela Sim, salabim Tu vai sentar pra mim Abra cadabra, eu vou te estacalhavar É uma mágica, funciona bem assim Tu vai sentar nova e ficar no clima gostosim Tu vai sentar nova e ficar no clima gostosim Na rabita dela, na rabita dela Na rabita dela, na rabita dela Sim, salabim Tu vai sentar pra mim Abra cadabra, eu vou te estacalhavar É uma mágica, funciona bem assim Tu vai sentar nova e ficar no clima gostosim Tu vai sentar nova e ficar no clima gostosim Tchau 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 Tchau